Fode Fode E aí Meu mano Roberto do BK Merde jogo, filha da puta Fode 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 Fode, fode Fode, fode, fode 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 Sou Torrando de N管 seu Fode Final Fode Vi Toma Gostosa Vai Toma 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 A gente chalou A gente chalou Odisse 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 Hode bleu Foddy, 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 foddy Fode, 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 fode Como é, como é rapidinho, troca o tambor, troca o tambor, bota o tambor gostosinho Fode, 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 fode Esse é o Robinho, Robinho Põe a gelada, toma no fundo, sacou Pega, 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 pega Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fua, gona, 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 gona Vai toma, vai toma, só gostando Vai toma, vai toma, só gostei Fala, gona, gona, gona Não é querendo me gabar, o Robert Ferreira arrasa